Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu o Kai. O vídeo de hoje e de agora vai ser uma F, um alforismo filosófico de anime. E é um anime complicado, que é o Boruto. Por incrível que pareça, Boruto tem boas frases, às vezes. Boruto é um anime muito... eu não gosto. É um anime muito problemático, é uma espécie de continuação forçada de Naruto. E realmente, do jeito que ele é feito, é realmente para manter franquia. E é um manter franquia com qualidade efêmera. Então eu tenho muitas críticas ao anime. Ao mangá eu não leio, mas ao anime de Boruto. A saga atual dessa temporada, começo de 2021, que é a saga da Kara, promete ser um pouco melhor que a anterior, ser um pouco mais madura. Promete ser uma saga razoável. Agora, se o anime do Boruto vai ter uma estrutura como um todo tão boa como a do Naruto, eu acho que não. Acho que vai ser realmente uma franquia de expansão. Mas a frase do personagem Mugino, vou passar para vocês a cara do peão, é esse cara aqui. É o Mugino, se eu não me engano o nome dele, com a certeza. Ele fala uma frase muito legal num episódio que eu não marquei, mas num dos episódios de Boruto. Deve estar até aqui o episódio. Episódio 180, eu acho. Se eu não me engano. Mas enfim, o Mugino é um cara gente boa. Ele é um Jonin muito humilde. Ele é um Jonin muito... Com uma infância muito sofrida, como todo bom personagem de Boruto e Naruto. Bom, quase todo personagem de Boruto. Na verdade, só o Naruto tem infância sofrida, Boruto não tem tanto. Mas ele teve uma infância muito humilde. Ele foi criado, ajudado a ser criado, se eu não me engano, pelo pai do vôo do Konohamaru. Um dos Hokages lá. Mas ele fala uma coisa muito legal. Ele fala o seguinte. O Mugino fala isso. Eu adorei essa frase. Ou seja, não importa se uma criança está mentindo ou não. Não importa. Se a criança é uma criança, se é uma pessoa imatura, em processo de crescimento, em processo de maturação, de... ingênuo ainda, né? Mas se tornando, digamos, um ser social, um ser humano, um ser responsável, em certo sentido. Ou alguém em crescimento mesmo, aprendendo a viver. É criança. Não importa se está falando a verdade ou a mentira. Você acredita neles. Mesmo que ele esteja mentindo. Eu achei surreal, assim, tipo... E se a criança fala que... Coisas absurdas, tipo... Ela rouba o dinheiro de você, do seu pai. Ela rouba o seu dinheiro e fala... Ah, esse dinheiro aqui, não sei o que aconteceu com ele. Ou o seu celular, ele caiu, ele explodiu, né? Mas não fui eu que explodiu o seu celular. Ou não fui eu que martelei o seu celular, né? Criança faz isso. Pega o martelo e martela o celular. Eu fazia essas coisas. Bem, não com o celular, porque na época nem tinha celular direito. É, quando eu era criança, não tinha essas coisas. Mas, enfim. Seja mentira ou verdade, ele acreditaria. E eu acho isso real, porque... O potencialidade destrutiva de uma criança é fenomenal. Assim, crianças são... Sei lá... Catástrofes naturais por natureza. Elas conseguem se autodestruir ou destruir as coisas ao redor com uma facilidade... Assim, abismal. E elas podem mentir. Para não ter punição. Para não gritarem com elas. A pegada do Mugino é... Não importa qual absurdo seja mentira. Eu vou acreditar em você. Eu vou ser enganado por você. Isso é um erro de criação. Porque você vai ficar em uma pessoa tão bizarra. Porque a pessoa vai se acostumar a mentir. Ela vai se acostumar que não tem consequências. Mas é tão bonito você pensar que... Nossa, como você é responsável porque você é adulto... A sua responsabilidade é acreditar nas pessoas. É dar um bom ensinamento. Mas é uma distorção do ensinamento. Porque se a pessoa mente o tempo inteiro e você continua acreditando nela... Você reforça esse comportamento. Então ela pode ser uma criança completamente... Corrompida. Mas é interessante o quanto você aceita a diversidade da criança. É lindo. Você abraça a criança na sua potência. Porque ela é um ser em crescimento. Um ser... Digamos... Florescendo. E você toma a responsabilidade, porque você é o adulto... De guiar essa criança através do melhor caminho possível. Você pode educá-la claramente. Por falar... Não minta. Minta não é legal. Tem consequências. Olha o que acontece. Análise o cenário. Mostra como é que funciona. Educa a criança. Mas se a criança vir a mentir... Você não vai agredi-la. Você vai respeitar a mentira da criança. Você dá crédito para a criança. Você dá respeito mesmo. Você... Você torna... Torna ela um igual. Você olha nos olhos da criança. Você não... Menospreza. Entendeu? Não põe hierarquia. Não põe uma barreira. E é muito bonito se for pensar a fim assim. É difícil. É difícil pra caramba. Mas é muito bonito. É quase romântico assim de você pensar. Se a criança está falando... Eu vou confiar na criança. Eu vou... O dia que ela falou que... A pessoa que bateu nela... Ela esteja mentindo. Alguém bateu nela... Não bateu de verdade. O que eu vou fazer? Eu vou lá. Vou ver como é que é a situação. Vou fazer uma diplomacia. Vou apaziguar a situação. Vou pôr panos quentes na situação. Para ver se teve briga ou não. Quais as consequências disso. Enfim. Ser adulto. Eu vou ser adulto ou maduro. E o monguino, ele tem essa postura. Se a criança está mentindo... Não faz mal. Ela é livre pra mentir. Ela tem a liberdade de me enganar. Mas eu nunca vou oprimir ela por ela me enganar. Eu vou respeitar a mentira dela e vou dar um jeito. Através da minha responsabilidade. Da minha maturidade. E de eu ser adulto. De eu ser o adulto na relação. Eu vou dar um jeito na situação. Logicamente que tem coisas que se as crianças mentirem... A catástrofe é absurda. Então você tem que ter um tato. Uma maturidade e um tato surreal. Surreal mesmo. Mas é uma frase muito romântica. Eu achei muito bonita. Eu achei muito tópica em certo sentido. Mas muito... Sabe? O ideal. Sabe? Essas coisas que vale a pena lutar em direção a isso. Então seja mentira ou verdade. Eu acredito nas crianças. Eu acredito que as crianças não são maldosas. Eu acredito que elas querem... E o desejo delas é válido. Que o que elas querem e o porquê da mentira ter sido efetivada... É no mínimo justificável. Então eu dou crédito para as pessoas. Principalmente para as crianças. E essa responsabilidade do adulto. Eu sou adulto. Eu já estou velho. Eu cresci. Eu lido com crianças em uma situação. Em um contexto ou outro. Em aprendizado. Com N evoluções. N consequências. N circunstâncias. E eu tenho que tomar o ar disso. Respirar. E dar um jeito na situação. E acreditar. Seja mentira. Seja verdade. Se for verdade, melhor ainda. Mas se for mentira, tudo bem. Eu vou ter que lidar com a situação no lugar da criança. Porque sou responsável por ela. E essa proatividade em acreditar nas crianças. Essa maturidade em acreditar. Torna a relação, eu diria, linda. Sim, linda. Porque o quanto crianças sofrem. Eu não sei vocês, mas... Criança é saco de pancada. Criança é espantário. Criança é... É construída a ferro e fogo. É muito violentado na sociedade. Principalmente pela família. Pelos pais. Na criação mesmo. Ou na educação também, mas... É... O modo como os pais educam. Gera cicatrizes e consequências. Assim, eles gritam muito com a criança. Eles agridem ela o tempo inteiro. É... Eles oprimem. Eles dão medo. Pavor de... Quantas vezes você já viram criança chorando de pavor dos adultos? Medo mesmo, né? Espinha dorsal. Medo. Paralisia. Desespero. Elas aprendem isso o tempo inteiro. Todo dia. Porque adultos são agressivos. Adultos são medonhos. Adults são opressores. Eles são gigantes. Eu não sei se vocês conseguem lembrar quando vocês eram crianças. Eu consigo mais ou menos. Quanto o mundo é gigantesco. O mundo é inacessível. O mundo é... É forte. É... É... Sim. É difícil de ser criança. Sabe? No sentido sensível mesmo. E... O quanto é opressivo as coisas. Quando eu era pequeno eu não conseguia alcançar lugar nenhum. Eu sabia disso. Eu precisava de todo mundo pra toda hora. Era muito dependente. E... Aí eu olhava com cara feia. E... Levava voz. E... Sei lá o que. Entendeu? Dava ordem. E senta na cadeira. E não sei o que. É isso. E come. E... Ficou comprimindo. E a mentira é um efeito colateral disso. Porque a mentira é uma defesa. Você não... Não é necessariamente uma espécie de enganação. É... Você aprende a mentir. Mas mentira é um mecanismo de defesa. É um mecanismo de negação. É um mecanismo de tentar fugir. É de fuga. Então as crianças aprendem a mentir. Como efeito colateral da opressão do mundo adulto. E o Mugino. Nessa frase. Ele tem uma espécie de utopia esclarecida. Muito interessante. Porque sim. Ser criança. É estar à mercê de um monte de intensidades. Adultas. Ou intensidades do mundo. Extremamente dolorosas. Extremamente impactantes. E incompreensíveis. E... Incontroláveis. Então é muito interessante. O gatilho. O porquê as crianças mentem. E o como você, como adulto. Tem de responsabilidade em lidar com esse tipo de circunstância. Se ela está mentindo. Ela tem um motivo. E você não pode ser idiota. De ser passada para trás por uma criança. Porque, pelo amor de Deus. Se ela é passada para trás por uma criança. Tá. Depende da idade. Quanto mais velha ela for. Mais ela pode ser astuta. E mais a mentira ela pode ser mais densa. Mas ser passado para trás por uma criança pequena. Tá foda, né? Mas... Se a criança já é mais um adolescente. Já não é mais criança. Já pode ser tratada como um adulto. Aí muda o patamar de relação. Mas... Se ela é criança. Se ela é pequenininha. Tem menos de 10 anos. Seja mentira ou verdade. Acredite nas crianças. Não grida elas. Não seja violento. Se controla, pelo amor de Deus. Não reproduza aquilo que fizeram com você. Para não formar pessoas que são você. Que agredem crianças. Porque você está agredindo as crianças. Se você está agredindo as crianças. Quer dizer que você está quebrado. Quer dizer que você tem uma cicatriz. Quer dizer que você não é perfeito. Quer dizer que você é um pai. Ou um ser humano. Problemático. Então... Baixa sua bola. Se analisa. E... Tenta mudar o comportamento. Para não fazer a mesma coisa com os seus filhos. E é isso a moral da história. Mugino. Em Boruto. Falando isso. Em Boruto. Foda, né? É difícil de saber que isso aqui era... Que Boruto geraria alguma coisa que preste. Não que não. Estou exagerando, vai. Mas, enfim. Mais ou menos se der. Falou, pessoas. Até um próximo afirma filosófico de anime. Ou de série. Ou de Star Wars. E até mais. Falou-se. Falou-se.